Eu acredito que os mais fortes sobrevivem e se o cara é ruim como empresário, ele merece quebrar. É que nem trânsito. Se você dirige mal, você vai bater e você vai sair do jogo. Saber as regras é essencial para você ganhar o jogo. Se você não sabe as regras, você não ganha o jogo. Não tem jeito. É estatisticamente improvável. Por isso que empresários que sabem as regras do jogo, dos negócios, jogam melhor. Quando você não sabe, você não consegue jogar direito. E jogo não significa aposta. Significa que você está jogando. Você está ali, você está no jogo. Quando você quebra, você sai do jogo. Você para de estar no jogo. Precisamente, na verdade, não quando você quebra. Quando você desiste. Quando você desiste, você sai do jogo. Enquanto você não desiste, independente de estar quebrado ou não, você continua no jogo. Continua no jogo. Continua no jogo. Não sai do jogo. Depois que você sai do jogo, voltar é muito difícil. E não é nem difícil porque alguém vai te impedir de voltar, não. É porque a sua mente, ela fica... Ela assume que ela está fora do jogo. E aí, depois de você voltar para o jogo, é você mudar o seu modelo mental. O que o empresário tem que aprender é como jogar melhor. E para você jogar melhor, você tem que saber as regras do jogo. Se você não souber as regras do jogo, você não consegue jogar bem. Existem algumas regras, e elas não são muito complexas. Elas não são fáceis, mas elas são simples. Se você consegue entender quais são as regras, e você joga minimamente de acordo com aquelas regras, e você vai melhorando, você consegue ganhar o jogo. E ganhar o jogo não significa ganhar de uma outra pessoa, significa ganhar de você mesmo. Significa você permanecer no jogo. E ir crescendo, e melhorando. Sempre existe um jogo, e sempre existem as regras do jogo. É importante ter a consciência disso, pelo menos. Porque uma pessoa que não sabe nem que existem as regras, ela nem vai procurar saber quais são as regras, porque ela nem sabe que elas existem. Mas a partir do momento que você sabe quais são as regras, você passa a procurar pelas regras. E aí você começa a encontrar que você passa a ter olhos para perceber as regras. E eu acho lindo isso. É isso mesmo. Eu já quebrei porque eu era ruim. Depois que eu passei a ser melhor, eu não quebrei mais. Simples assim. E aí Eu já conheço. E aí Eu já conheço. Eu já conheço. Obrigado.